Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Europa Universalis 4, jogando mais um pouquinho aqui da nossa campanha com vocês. Lembrando que isso aqui, galera, ainda é um episódio piloto, tá? Eu decidi gravar mais esse episódio aqui, vamos testar. O episódio foi ok, eu gostei do respaldo de vocês, mas ainda não tá convencendo, não tá convencendo. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, se declinar demais, a gente para a série por aqui. Se não, nós vamos nos adiantar aqui e levar essa campanha mais à frente, formar o poderoso império da Escandinávia. E quem sabe depois trazer algumas novidades aí para vocês. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai rolar aqui, galera. Galera, vamos lá. Tá, vamos continuar nossa campanha. Eu tava anotando uma coisa aqui. Nós temos um grande problema, que é o problema de legitimidade. Porque nosso rei incrível, né? O cara é um 465, apesar do... é incorruptível, né? Que já diminui a corrupção aqui anual, que é assim, maravilhoso. Só que o fato é que ele é um 465. E um 465, galera, você tem que considerar, entendeu? Você tem que considerar. Essa galera... não, vocês querem só local autonomia, né? Não vai rolar. Então, assim, temos muito que prestar atenção nisso aqui. Nosso Horizontal tá lá em cima, meu Deus. Perdi tanto exército assim. Ah, é por causa do bloqueio. Esse bloqueio aí deve estar subindo o Horizontal, assim, de forma insana, né? Deixa eu até olhar se é isso mesmo. Exatamente, bloqueio. Basicamente bloqueio, porque ele tá ocupando algum lugar meio que é isso aqui, ok? Nós estamos indo fazer as devidas sejas em tudo que nós devemos fazer. Esse cara tá descendo pra cá justamente pra... Se eu tiver oportunidade, eu quero passar por outro lado aqui. Se eu tiver oportunidade, ele não vai me deixar passar, né? Nunca vai me deixar passar. Simplesmente ele não vai me deixar. Se ele me deixasse adentrar a capital dele aqui, seria uma coisa assim maravilhosa. Mas eu acho que vai rolar. Deixa as coisas aqui acontecerem, então, galera. Realmente preciso finalizar essa guerra. Novgorod finalizou a guerra dela com o Muscov, né? O Muscov deve ter tomado um monte de lugar aqui, olha só. Ah, porcaria. E é ruim porque também nós perdemos a relação aqui com o Muscov, né? Com o Novgorod. Tudo bem. Talvez fosse uma bela ideia começar a melhorar minha relação com a Inglaterra. Deixa eu ver uma coisa aqui. Sucessões disputadas. Inglaterra é uma. Legal. Herdar a Inglaterra? É uma ideia, né? Acho que não é uma ideia. Tá. Aragão. Na Sul. Albânia. Inglaterra. Inglaterra vai demorar. Outerontes. Simples. Dinamarca. Boêmia. E Milão. Milão eu acho que não dá pra se fazer o Real Marriage. Ou dá? Na real dá. Aliança com Milão tá muito difícil? Não tá. Não tá, não. É possível. A Boêmia também é possível, né? Esse cara aqui também é novinho. 22 anos e tal. Cara, eu gosto da ideia com a aliança da Boêmia. O problema é ficar em guerra toda hora com a Áustria, né? Esse é o maior problema. Nápoles também é uma boa ideia. Aragão também tá sem herdeiro, tá vendo? A Aragão geralmente herdado por Castela, enfim, né? Tem toda uma zoeira ali. Tá bom. Eu acho que as opções são Boêmia e Milão. Eu acho que Boêmia é um pouco mais difícil de fazer aliança. De fato é. De fato é. Vamos tentar com Milão, então. Vamos melhorar a relação com Milão aqui e ver o que acontece, né? Enquanto isso, nós estamos construindo nossa devida Spy Network aqui. Se esse cara abrir espaço, vamos fingir aqui. Vamos fingir nada aqui, né? Vamos fingir. Nós estamos indo pra outro lugar aqui. É, ele simplesmente não vai me deixar. Deixa eu fazer looting aqui do restante dessa grana. Aqui tem looting, aqui tem looting. Aqui ainda tem também, ok. Vamos pegar o restante aqui. A ver se ainda sobrou. Novo cardeal de alguém. Sobrou uma grana. Vamos pegar o restante. Seeds aqui aconteceram, né? Os caras que estão andando pra lá. Ok. Vocês todos podem ficar aí. Vamos fazer looting dessas coisas aí também. Não tem problema não. Vamos fazer seeds do restante aqui. Desfazer essa seeds aqui. E quem sabe... Tem muito ainda pra praticar positivo aqui. Olha só. 5.60. Bastante pra praticar positivo. Ah, o único problema é a ordem teutônica, né? A ordem teutônica sofrendo aqui. Pode ser que seja um problema. Isso aqui não, né? O cara tá indo combater. Deixa eu ver. Hum... Interessante. Pode ser que ele se dê mal. Ele tem um cara 0-2-2. Esse rei aqui é um 0-2-3. Ou seja... É uma batalha que vai depender de rolls. Eles rolaram 8. Eles têm menos moral. Eles têm mais disciplina. Tá bom. Acho que eles ganham, tá? Vamos ver o próximo roll. O próximo roll é o que... Tá bom. Rolaram 5 na fase de choque. É. Eles ganharam. Apaga o influence ou o prestígio. Vamos com o prestígio que realmente nós precisamos. Munique saiu da guerra? Sei lá. I don't know. Não entendi o que que rolou. Não. Munique. O que? Por algum motivo eu não consigo... What? Munique. Ah, passou ou se tornou um vassalho de Munique. Foi isso que aconteceu. Ok. Então ganhamos a batalha ali. Não vou reclamar. Tem mais uma siege ali acontecendo, né? Não vou reclamar também. Desfizemos essa siege aqui que é maravilhosa. Deixa eu pegar o restante da grana nesse forte. Eles nunca vão deixar passar, né? Essa é uma pena. Prestar bastante atenção aqui no nosso unrest. 40% suíde. Nobres por causa de um pouquinho de unrest. Nunca é exatamente interessante. Esse cara tá chegando lá agora pra se fazer siege. Eu só tenho um cara que deu um rest aqui. Eu não tenho, né? Ah, galera. É isso. Não tem muito o que fazer. Dá uma segurada aqui. Esperável. O que que vai rolar, né? 39. Tá ticando positivo. Ele já tá em low. Low entusiasmo. Nós podemos pegar mais 10 de warscore aqui. Pelo menos, né? Só com os tics positivos. Mas ainda tem esse forte aqui. Que tá sendo dominado por 9. Goroz. Interessante. Será que 9. Goroz vai passar pra mim? Ou será que vai ficar com ele? Vamos ver. Aqui também, aparentemente, 9. Goroz dominou pra ele, né? Que também é interessante. Ele provavelmente tá de olho nesses territórios ali. Provavelmente tem interesse em dominar. Deixa eu até olhar. Ah, exato. Ele tem interesse nesse território aqui. Agora esse de baixo aqui ele tá falando que não tem. Ele tá falando que não tem. E eu não setei. Dá pra setar como interesse? Na real, dá. Porque ele ainda não tinha sido dominado lá. Interessante. Bom, whatever. Que isso? Eu sou um 5 de warme profissionalista. Eu gosto da ideia. Maintains. Moral of Arms. Infantry Coast. Moral of Navy. Ship Coast. Missionary Manpower. Missionary Maintenance. Tá bom. Primeiro e disso, né? Eventozinho positivo de cara. Raro isso, hein? Raro isso acontecer. O que que rolou? Disbanded. Trade node 9. Goroz já era. Seja feita. E ele passou pra mim, né? Ok. Bom. Não sei se todos iam pra cá, talvez. Vamos caminhar aqui. O cara é muito estranho agora. Um Esquim sem o cara aqui. Do Carpet Seat. Não concordo. Pelo amor de Deus, deixa eu passar pro outro lado. Pelo amor de Deus, me deixa eu passar pra aquele lado ali. Me deixa eu passar pra cá. Trade the efficiency, etc. Tá bom. Novo cardeal. Vou olhar uma coisa. Se eu quiser fazer o Tratado de Páscoa, você vai ser o seguinte. Eu quero, inicialmente... A minha independência. Você me deu Warrap. Você me deu grana. Consegui pegar capital? De jeito nenhum, né? Consegui pegar alguma coisa nesse sentido aqui. Eu seria maravilhoso. Mas eu não acho que vai dar. Acho que isso aqui seria... É um sonho distante isso aqui. É um sonho distante. Independência. Talvez assim, se eu não pegar mais nada, isso aqui pode ser um pouco mais plausível. Pode ser um pouco mais plausível. Pode ser um pouco mais plausível. Ele tá com um exército ali. Deixa eu sair daqui. Quem sabe ele... Vem aqui pro meio. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos ver se ele vai... O exército dele vai atravessar aqui. Se o exército dele atravessar é uma boa. Porque daí, pelo menos, nós vamos ter mais uma guerrinha aqui. Deixa eu ver se ainda tem tique positivo pra se fazer. Hum... Tem. Mais três. Mais quatro. Alguma coisa assim. Quatro tiquetezinhos positivos. Pera aí. Vamos que eu fecho tudo. Vou clicar agora. Eu posso dar até cap? Por enquanto eu não vou fazer, não. Talvez eu deva. Esse dia já tá em abril de 49. Daqui a pouco vem a próxima instituição. Pode ser um problema pra gente. Deixa eu ver. Já tem mais dois, né? Na verdade, eu posso ganhar 13 a mais ainda. Isso aqui pode durar por um belo tempo. Interessantíssimo, galera. Posso simplesmente sentar aqui e esperar. Estou negativo por três do Katz. O que me chama a atenção. Não é exatamente só por causa da manutenção disso aqui. Por que mais? Por causa dos fortes, provavelmente, né? Fort Maintenance, provavelmente. Isso aqui é Fort Maintenance, cinco do Katz. Estou pagando cinco do Katz por conta de Fort Maintenance. Tá bom. Isso explica. Vou pegar mais um empréstimo. Não tem problema, não. Vou dar uma segurada nessa guerra aqui por mais um tempinho. Ok. Mas eu devesse desativar esse forte aqui. Estou aqui do lado. Não tem problema. Dobreza, mais quinze de lealdade. Vou perder quinze de lealdade com os burgueses. E um de base de stacks em algum lugar. Ah, tanto faz, né? Tudo é ruim. Tudo é ruim. Estão bravos comigo. Olha só. Isso diminui o meu Manpower Regeneration. Vamos fazer o Summon Diet aqui. O que nós temos? Base stacks em Ravel whatever. Dá pra fazer. Deixar em idade no vento, isso aqui demora. Base production em outro lugar aqui. Tanto faz. Gosto dos dois. Vamos dar grana. Isso aqui vai dar prestígio. Vamos pegar o prestígio, porque está fazendo falta, né? Por enquanto. Por enquanto, o prestígio está fazendo bastante falta. Tem um problema de a gente pegar grana aqui. Deixa eu até olhar. Vamos pegar grana. Quanto de grana de fato vem pra mim? 57. Não é tão ruim. Metade. É metade da grana que a gente tenta pegar. Vem pra mim. Vou ver de novo. Isso aqui não vai rolar. Opa. Já rola. Pegar isso aqui é ruim. Isso aqui é um importante centro de comércio. Se não me engano, é a capital da Dinamarca. Deixa eu olhar outra coisa aqui. O aggressive expansion. Não é tão ruim. A condição vai poder se formar. Exatamente a Dinamarca vai me odiar. Não vejo províncias muito melhores de se pegar. Essa província aqui é uma província excelente. Querendo ou não, ela é 20 de desenvolvimento. E ela é importante centro de comércio. Tem um castelo. Enfim, né? Tem alguns fortes aqui. Coisas desse tipo. Eu deveria tirar esse castelo daqui. Esse castelo aqui eu posso deixar. Eu acho que esse tratado de paz é um bom tratado de paz, galera. Eu acho que é um bom tratado de paz. Seria maravilhoso só pegar War Reparations. A gente conseguir isso aqui, assim, aí vai ser lindo. Quanto tem pra praticar ainda? Mais 11. Tá bom. Vamos lá. Velocidade 5. Iris. Deixar as coisas acontecerem. Deixa eu pegar isso aqui, porque senão eu vou perder o Innovativeness. Ok. Inglaterra tá fazendo zoada. Quê? Não. Tá zoando. Mas que vem o meu rival. That's not good, tá? Isso aqui é bem ruim. Mas que vem ser meu rival, tipo, é terrível. Pra ser sincero. Ficou nem só aliado de 9 gramas, mas não sei porque que ele fez isso. Exatamente. Mas tudo bem. Vamos lá. E aí? Ele já aceita. Com War Reparations. War Reparations ele já aceita. Legal. E agora, galera? Deixa eu ver o que mais dá pra fazer aqui. Você não vai gostar da Ordem Teutônica? E 9 gramas. Faz, whatever. Não tô nem aí pra vocês. Ah, não vou gostar mais de vocês. Problema de vocês. Mais alguns Ducatos. É, acho que isso aqui tá bom, galera. Vamos terminar com essa guerra aqui. Vamos esse cara de volta. Ok. Dinamarca, hello there. E dá pra pegar mais grana. Yes. Mais? Não? Sim? Quase? Tá bom. Thank you very much, Dinamarca. Passar bem, tá? Esse forte aqui nós vamos deletar. Os demais fortes nós vamos desativar. Desativa todos os fortes aí, por favor. Desativa. Pronto, ok. Nosso exército nós vamos reunir ele aqui. Cadê? Eu tenho esse exército, né? Ok. Reúne a... Onde? Eu tenho que parar de pagar pelo exército, né? Porque agora eu tô pagando muita grana, certo? Até que não. Vamos repagar um dos empréstimos. Vamos repagar um dos empréstimos. Acho que não tem problema. Eu posso ativar... Isso. Isso aqui. E isso aqui. Progal, vamos ativar essas coisas aí também. Ganho alguns cores e coisas desse tipo. Isso aqui eu preciso de onde? Tem que ter algumas províncias que eu não peguei. Essa, essa e essa, certo? Só que agora eu tenho claims nelas também, certo? Exato. Então, eu posso declarar guerra tanto na Dinamarca quanto na Noruega. A Dinamarca perdendo isso aqui vai ser bem ruim pra ela. Contudo, deixa eu olhar uma coisa aqui. Nossa maior exaltion tá lá em cima. Dá vontade de clicar. Dá muita vontade de clicar. Dá vontade de clicar porque meu unrest não está dos melhores. Uh, meu unrest tá pesado, galera. Eu vou enfrentar problemas se eu não reduzir meu orres option. Quero eu enfrentar problemas? I don't know. Nossa. É muito alto. É muito alto. Tá. Vamos reduzir e vamos reduzir de novo. Pronto. Vamos fazer isso. Um unrest bem alto. É um lugar que eu não vejo tanto problema de aumentar a autonomia. Então, aumentemos. Aqui, aqui já é ruim aumentar a autonomia, hein? E aqui também. São dois lugares de 20 de desenvolvimento. Tá vendo, galera? São lugares insanos aqui. Eu não quero aumentar, não. Precisamos transformar em core. Gastamos um monte de pontos aqui. Isso, o que é isso? Vocês vão pra cá. Vamos tentar diminuir o unrest ali pra não ter que lidar com esse problema. Será que vai acontecer? Sinceramente, não sei. Vamos ver. Ok. Tentar diminuir o unrest aqui. Perfeito. Diminuir a velocidade. Estamos tentando melhorar a relação com esses caras. E aí? Você não gosta muito de mim? De Damarca. Quem são seus inimigos? Polônia, Burgundy e Novgorod. Ok. O fato de Muscav não gostar de mim é bem ruim. Você também não gosta muito de mim. Seria interessante, talvez, inclusive... Como se eu espalhar aqui em você? Vou enviar as dúvidas aqui. Tá. Inglaterra, eu não acho que eu vou conseguir uma aliança, tá? Eu realmente não acho. Inglaterra tá, tipo, impossível. Deixa eu mais cara de volta da Inglaterra. Vamos olhar como é que tá Milão. Milão tá quase, né? Milão tá quase. Milão tá quase. Vou colocar aqui que eu sou friendly dele. De repente, ele... Ah... Entende isso. Aliança Breaking da Ordem Teutônica. Que também não é interessante. Uau! O troço tá lá embaixo. Esse cara com certeza vai quebrar a nossa aliança. Não preciso nem achar, né? Nem... Não preciso nem viajar. Imaginar que vai ser diferente. Ok. Vou na parte de aliança... Alianças. Vamos ver se tem alguém aqui que faça sentido. Ordem Livoniana. Tá bom. Tá bom. Ordem Livoniana pode ser. Mecklenburg. Tá. Não são... Escócia. Hum. Escócia é ruim porque a Escócia vai entrar em guerra com a Inglaterra daqui a pouco, né? Tá sendo garantida pela França? Isso tá. Cara... Dá pra arriscar, né? É uma aliança. Querendo ou não, é uma aliança. Melhor do que nada. Vamos dar essa aliança aqui. Provavelmente a Inglaterra vai me odiar, mas enfim. É isso. Olha isso. Provavelmente não são inimigos declarados aqui. É. Bom, o Papai States vai me odiar. Não tem problema. Missão? O que é isso? Daí de prestígio. Provavelmente o que vai me dar reforma? Relação com o Didamark Noruega. E relação com os Estados Papais. O Didamark Influenches. Cleric. Equilibrium. Cara, é bem interessante esse negócio aqui, né? Menos um de unrest. Só que vai dar reforma. Whatever. Vamos clicar. National Text Modifiers. Stable Coast. Curio Terrestry. Tá bom. Parece bom. Robers da Escócia. Não, Escócia. Isso aí já é muito. Aí você tá pedindo muito de bem. Por enquanto não, tá? Vamos ver mais alianças aqui. Ordem Livoniana, será? Ordem Livoniana, você tem quantos exércitos? 13k. Não é terrível não, né? Não é bom. Mas não é terrível. Na verdade você tem 5k. Não, meio que não quero isso aí não. Aliança com você. Tá longe? Você não gosta que eu sou aliado da Ordem Teutônica? E a Polônia tem muitas relações diplomáticas. Mas se diminuir o incêndio da Ordem Teutônica? Talvez. Existe um mundo onde eu sou aliado da Polônia aqui. Me aliar a Polônia, principalmente contra o Máscara, não é uma ideia. Vamos colocar inimigos aqui, né? Primeiro vai ser, cara... Colocar Máscara agora. Máscara provavelmente vai se aliar, assim... Quase que de imediato com a Dinamarca. O que é bem ruim, na real. Guarda Livoniana e Dinamarca como inimigo. Tá. Definitivamente nós somos inimigos da Dinamarca. Isso... Isso não muda. Agora quero eu ser inimigo de Novgorod ou... Ou de Máscara. O deserto de Máscara vem incrivelmente mais fraco que o meu. Que coisa. Quem são seus inimigos? Suécia e Polônia. Ok. 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 Existe um mundo onde nós somos inimigos de Máscara. Eu posso ser inimigo também de Novgorod. Whatever. É isso. Vamos ser vida louca aqui. Então foi... Não é das melhores ideias isso aqui, galera. Mas... Ah... Isso aqui é o mundo onde eu fico mais próximo de me aliar a Polônia. Entendeu? Esse é exatamente esse mundo. Crowland tá baixa? Sério? Uh... That's not good. Why? How? Estou com 29,9999%. Sério? Interessante. Ah... Como é que tá a rebelião? Um pouquinho de separatista ali ainda. Tô fazendo core. Isso ainda demora um pouco, né? É maravilhoso ter três pontos a mais ali. Mas ok. Eu preciso de 50% aqui de equilíbrio. Vou até ver isso aqui. 50,50. Ok. Equilíbrio aqui tá em 67. Tá. Em teoria o equilíbrio disso aqui deveria tá subindo rapidinho. Aí a gente vai conseguir pegar o Crowland de volta. Vamos ver. Hum... Aparentemente você arrumou um... Um coisa. Deixa eu ver. Milão. Milão ainda não tem ideia dela. Ok. Tá. Existe um mundo ali onde nós somos aliados de Milão. Definitivamente existe. Enquanto somos só aliados da Suécia. Opa. Temos uma oportunidade aqui. Hum... Deixa eu ver essa cara de volta. Vamos nos aliar à Polônia. Essa aliança com a Polônia aqui, galera. Ela visa basicamente aliança, meu. Né? Basicamente aliança. Porque... Por enquanto eu não tenho um Royal Marriage. Alguma coisa que eu consiga fazer com a... Com a Polônia, tá? Mas essa aliança aqui foi bem importante pra gente. Bem importante. E aí? Vamos lá. Não ganha, hein? Milão. Vamos lá. Esse cara aqui tem quantos anos? 58. Opção. E aí? Renascença. Ok. Esperado também. Eu preciso da aliança. Perfeito. E agora o Royal Marriage. Royal Marriage. Correndo. Tem 23 de coisa. 23 de prestígio. O que significa que provavelmente... O que foi? Bom. 604. 604 não é dos melhores, né? Não é dos melhores. Vamos fazer um Royal Marriage com Milão aqui. Eu não me lembro se dá pra herdar Milão. Se der, vai ser ótimo, tá? Se der, vai ser ótimo. Porque o cara aqui tem 58 anos. Sucessão disputada de quem? Exatamente comigo. Ou seja, existe possibilidade. Eu acho que a Polônia não é ruim. Eu não pretendo desfazer da aliança. A aliança da Polônia é bem interessante. Isso vai me ajudar a subir um pouquinho da minha legitimidade aqui também. Então, por enquanto tá tranquilo. Esse cara aqui tem o Wee Clan. 604. Tipo, é horrível. Mas não é tão terrível. A gente não vai usar tantos pontos diplomáticos assim, não. Então, por enquanto tá tranquilo. Eu gostaria sim de fazer isso aqui. Por favor. E aqui, assim que possível, eu quero também fazer isso aqui. Preciso fazer Core, né? Going e Escape. Esse lugar aqui é, tipo, interessantíssimo fazer isso aqui. Eu também, em compensação, preciso dos meus pontos administrativos. Ai, não, não, galera. Difícil. Preciso de vassalhos. Essa é a grande verdade. Ah! Eu não fiz, né? Isso aqui deveria estar aqui há algum tempo. Deveria estar ali há algum tempo. Vamos transformar isso aqui em coisa. Vamos fazer isso aqui e pronto, né? Ok. O que que rolou? Sem herdeiro legal. Vamos pegar isso aqui urgentemente. Para que a gente perca a chance do Inovativeness. Perfeito, né? Esse cara tem 58 anos. Existe uma chance aqui. A chance não é tão grande assim, mas é uma chance. É uma chancha. Então é isso aí. Galera, eu vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. Tá interessante, né? O meu gatinho tá interessante. Talvez eu devesse começar a pensar em... Na possibilidade de coletar grana nesse lugar, né? Tá aqui em... Existe um mundo onde a gente pega grana aqui. 36, faz o quê? Quase um Ducato? Quase um Ducato. Quanto que eu empurro daqui? 0,40? Tá bom. Vamos ver. 2,41. Black from Trade. De novo, garoto. 16 dias ele chega. A gente espera o TIC. 2,41 vai para... Ok? E aí? 3,18. Ok. Então, com certeza, fazer mais dinheiro. Ele fazendo isso, né, galera? Ok. Galera, eu vou encerrar. Mais compras de tempo vocês comigo. Aquele abraço do Akka. E até mais. Tchau, tchau.